Fala aí, futuro aprovado, tudo bem? Professor Jessica Fonte aqui na área e eu vim trazer temas de atualidade só que, atualidades com recorte porque eu acho importante a gente fazer esses recortes pra que a gente possa entender melhor poder traçar todo o panorama de atualidade porque assim, gente, atualidade não é matéria fácil da gente estudar tá? Então a gente tem várias dimensões de atualidade então tem a dimensão cultural, tem a dimensão política tem a dimensão econômica tem as questões associadas à educação, à saúde, etc então a gente tem que estudar todas essas dimensões porque a gente não sabe qual é que vai especificamente cair em prova e aí uma das dimensões que eu acho mais importante é a dimensão econômica porque de uma certa maneira são notícias que estão o tempo inteiro sendo vinculadas na mídia muitas vezes são notícias que elas têm uma extensão bem grande então às vezes ela tá em 2023 é uma notícia que saiu em 2023 mas que continua, né? saindo em 2024 porque acaba que a gente vai ter consequências em relação àquela primeira notícia a gente tem um impacto muito grande porque a gente tá falando de uma estruturação de uma relação entre países que são as relações econômicas tá? Então as relações estradas nacionais muitas vezes são pautadas em relações econômicas e às vezes puramente econômicas tá? Então nesse sentido são notícias que elas têm o impacto local regional nacional e internacional tá? Então por isso que hoje resolvi pegar esse recorte e eu fiz um recorte histórico também que é as notícias sobre economia só que as notícias sobre economia de janeiro de 2024 tá? A gente teve bastante movimentações início do ano sempre é assim é muito comum a gente ter diversas movimentações a nível nacional e a nível internacional em janeiro porque a gente tem em diversos lugares do mundo, né? A mudança a passagem de governo então às vezes teve ali uma eleição e veio um governo novo então isso pode trazer estabilidade instabilidade pode trazer pra gente alguma questão né? associado a mudanças né? Mudanças completamente diferentes assim estruturas completamente diferentes completamente distintas do que a gente tinha visto anteriormente ou ano anterior, né? Como por exemplo na própria Argentina então aqui do lado isso faz com que a gente tenha um impacto internacional também um impacto na América do Sul e um impacto pro Brasil tá? Então assim são importantes pontos né? Às vezes a gente tem ali uma mudança de economia de 2000 entre um ano e outro né? Por exemplo em janeiro vai sair as notícias de como foram a economia ao longo do ano então em janeiro a gente viu aí que o Brasil alcançou na maior economia tá? Mas foi uma notícia que é resultado de um contexto todo de 2023 um ano inteiro de 2023 e aí essas notícias sobre como que foi a economia no ano anterior também saem em janeiro então janeiro é um mês bastante movimentado para as notícias em relação à economia e particularmente eu acho muito importante também principalmente a nível Brasil é um momento onde a gente tem novas por exemplo novas estruturas políticas em termos de leis econômicas aparecendo novas novas peles aparecendo é a própria novas estruturas de lei orçamentária tá? Vários pontos ok? Então trouxe aqui para vocês tanto a nível mundo quanto a nível Brasil para que a gente possa tratar nessa aula eu falei um tanto e não me apresentei meu nome é Jessica Fonte eu sou professora de Geografia e Atualidades e se você conhece aí o Môncio Concurso conhece aí os vídeos que a gente está constantemente colocando aqui no YouTube vocês já devem ter me visto em alguma aula de atualidade tá? Então eu estou vindo aqui sempre falar sobre atualidade vocês já devem ter visto aí algum vídeo anterior meu e se não me viu então estou aqui falando de atualidade falando de Geografia tá? Estou sou professora de Geografia e Atualidades sempre dando notícias para vocês sobre o mundo sobre economia sobre esporte sobre política sobre geopolítica sobre guerra tá? Se você gostou dessa aula já deixa aqui o seu comentário se você quiser dar algum feedback você pode mandar uma mensagem para mim lá no arroba prof.gesicafonte que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los e se vocês tiverem alguma dúvida também tipo ai professora acho que eu não entendi muito bem uma coisa aqui que você falou tá? Pode mandar para mim me segue segue aqui o nosso concurso que eu tenho concursos que eu tenho certeza absoluta que essa jornada vai ser uma jornada de aprovação e atualidade não vai ser um problema na vida de vocês tá? Então bora lá ver as notícias que estiveram aí em janeiro em janeiro todo ano a gente tem o Fórum Econômico Mundial o Fórum Econômico Mundial ele nasce particularmente ali só como uma área de debate né? ali uma mesa de debate entre empresários mas logo e assim sempre com uma ideia de fomentar a economia então a gente tem esse ponto ele nasce inicialmente assim mas logo se percebe que não tem como a gente manter somente as discussões econômicas a nível privado tá? porque os desafios econômicos os impasses econômicos as demandas econômicas elas devem ser compartilhadas elas tem que ser compartilhadas porque são desafios em conjuntos não somente do setor privado mas também do setor público tá? então hoje a gente tem o Fórum Econômico Mundial como um grande fórum uma grande organização tá? ela é uma organização internacional que tem um objetivo específico que é facilitar a cooperação público-privada então a gente tem ali a gente tem vários líderes mundiais da geopolítica mundial se reunindo né? e discutindo demandas desafios para que possam criar objetivos em comum criar soluções em comum para esses desafios principalmente desafios que esses países estão compartilhando tais como mudanças climáticas tais como ascensão de inteligências artificiais tais como guerras porque as guerras elas acabam impactando a economia total né? do mundo inteiro planetário exemplo né? em 2023 a gente teve ataque dos oites que é um grupo do Iêmen então eles são em minitas que estavam atacando ali embarcações no Mar Vermelho e aí a gente teve que reestruturar o comércio mundial naquela época porque não podia passar né? todo o país toda embarcação que estava passando ali para Israel era interceptada era atacada eles falavam eles estavam ali numa defesa do povo palestino numa tentativa de cesta fogo e etc lembrando que o Iêmen é um país que está em guerra ele está em guerra há 10 anos vai fazer agora em 2024 10 anos eu aponto muito a guerra do Iêmen como uma das guerras que podem aparecer em provas de atualidade exatamente porque 10 anos de guerra do Iêmen e os oites que foram os principais são os principais assim está ali dentro do principal grupo associado à guerra interna do país eles reaparecem na mídia internacional através desses ataques que estão sendo feitos a rota de comércio do Mar Vermelho tá? e aí a gente vai ter que reestruturar todo o comércio mundial e isso impacta o mundo inteiro né? impacta a questão do frete impacta a questão comercial associado à entrega de produtos e aí produtos diversos agora a gente já não pode a gente já não tem mais como passar pelo Mar Vermelho pra ter acesso ao Oriente Médio a gente vai ter que contornar o continente africano e gente olha que custoso que é né? então tem que começar a ver novos desafios novas demandas própria questão da Ucrânia já que os países ocidentais os Estados Unidos começaram a sancionar a Rússia então nesse processo de sancionar ela fez algum tipo de retaliação como por exemplo o fim do acordo de grãos ou o fim do fornecimento de gás então tem que repensar toda a estrutura que se tem em relação a isso pra que possa reabastecer possa ver outros caminhos outras soluções então todo ano em janeiro acontece o Fórum Econômico Mundial tá? esse Fórum Econômico é ele é uma organização internacional e dentro dele a gente tem mesas de debate mas essas mesas de debate elas acontecem a nível internacional e elas acontecem a nível um fórum mesmo tá? ou seja eu tô ali pra debater questões relevantes pro desenvolvimento econômico mundial tais como desenvolvimento sustentável então até mesmo porque há uma ascensão muito grande do debate em relação ao meio ambiente principalmente em um ano né? posteriormente a um ano onde teve diversos fenômenos climáticos que atrapalharam o desenvolvimento econômico dos países internamente tais como incêndio no Havaí tempestades na Líbia né? terremotos em diversos lugares do mundo então são desastres naturais são problemas ambientais que acabam impactando internamente um país e que de uma certa maneira vai impactar regionalmente o mercado e que vai impactar globalmente esse mercado tá? então é isso tem que debater janeiro eles vêm então foi uma notícia bastante relevante pra gente tá? um ponto em relação ao fórum econômico mundial que nós tivemos né? que é uma organização tá? mas ele se encontra em fórum então ele nasce como fórum mas depois ele vira né? ele vira organização então muitas vezes a gente acaba é confundindo o que são as reuniões que acontecem anualmente em janeiro e o que que é a organização a organização ela vai atuar o ano inteiro tá? o fórum só acontece a cada janeiro essa mesa aí de debates essa mesa de discussões entre os líderes mundiais e esse ano a gente teve uma a gente teve um ponto importante que foi o fato dos Estados Unidos não ter ido com o presidente com o chefe do executivo o que é de uma certa maneira entendível porque tá ali na corrida presidencial tem vários problemas acontecendo internamente tem a própria questão das guerras que os Estados Unidos eles estão diretamente relacionados então a gente não teve o Joe Biden indo e por exemplo o Brasil também não mandou o chefe do executivo Lula também não foi tá? então mandou ali o ministro de Minas e Energia mandou a ministra do Meio Ambiente mas o chefe do executivo especificamente não foi mas outros chefes do executivo estavam lá tais como Macron Zelensky tá? alguns Zelensky em meio da guerra foi ao Fórum Econômico Mundial principalmente aí tentar fazer uma argumentação pra poder conseguir mais financiamento pra guerra e esse é um ponto que a gente vai falar muito em janeiro né sobre a perda do financiamento principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos principalmente dos Estados Unidos para a guerra da Ucrânia né a gente tem aí as eleições presidenciais norte-americanas e uma das uma das coisas é esse medo mesmo da perda do financiamento dos Estados Unidos em relação à guerra da Ucrânia e aí como que poderia cair essa questão pra gente poderia perguntar quais foram as principais temáticas primeiro onde que acontece tá? então ela acontece anualmente em janeiro em Davos na Suíça tá? lembrando que a Suíça é um país que sempre apresentou um alinhamento bem neutro em relação à geopolítica internacional então acho que é por isso que a gente tem de uma certa maneira as reuniões acontecendo nesse país pode perguntar onde que acontece quando acontece e quais foram as pautas de discussão do Fórum Econômico Mundial de janeiro de 2024 tá? falamos bastante sobre transição energética falamos bastante sobre usos reais falamos bastante sobre desenvolvimento sustentável falamos bastante sobre guerras globais tá? então temos esse ponto aí todos os anos então aqui é o Fórum Econômico Mundial vejo que os líderes mundiais discutem em Davos neste ano IA e crise climática estão entre os principais tópicos da agenda todos os anos de janeiro grandes empresários figuras políticas e personalidades influentes reúnem-se em Davos na Suíça para debater questões relevantes para o desenvolvimento socioeconômico do mundo este evento é realizado pelo Fórum Econômico Mundial e é quase um sinônimo da própria organização tá? e aí ele fala o Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional cujo objetivo é facilitar a cooperação público-privada por sua história vimos que a organização começou como um simpósio que reunia apenas empresários mas ela rapidamente expandiu seu foco e passou a reunir também representantes do setor público sua atividade mais importante é a reunião anual realizada em Davos na Suíça este encontro é tão importante que tornou-se sinônimo da organização e muitas vezes é confundido com ela também porque acaba levando né? reuniando o Fórum Econômico Mundial tema do ano é reconstruindo a confiança e o evento conta com alguns dos principais líderes mundiais tá? discutir aí temas como guerras globais e uso os 10 IAs o fórum se intitula como uma organização internacional para cooperação público-privada né? que é o nome específico né? que a gente tem desse fórum reunindo diversos líderes políticos e empresariais em conjunto com outros setores da sociedade participaram aí o Macron o Javier Milley né? recém-eleito o Zelensky Antony Blinken secretário de Estado dos Estados Unidos né? representando aí os Estados Unidos o Lee Kiang primeiro-ministro da China não-presidente o Sula von der Leyen presidente da Comissão Europeia né? o Joe Biden não participou o Lula também não e a comitiva brasileira conta com nomes como Marina Silva e Alexandre Silveira ministra do meio ambiente ministra de ministro de Minas e Energia respectivamente tá? então temos aí pontos importantes para se analisar aí pontos para que a gente possa anotar para a nossa prova assim como algo que seja importante o Fórum Econômico Mundial chega ao fim com o discurso de cooperação líderes mundiais falam sobre catástrofes climáticas e guerras tá? então aí depois de quatro dias de discussões sobre temas como economia global energia e inteligência artificial o Fórum Econômico Mundial terminou nessa sexta-feira em Davos né? no dia 19 de janeiro tá bom? então aqui ó falaram sobre catástrofes causadas pelo clima e a urgência de uma transição energética para matrizes limpas falaram sobre guerra na Ucrânia na faixa de Gaza assim como inteligência artificial né? como que a inteligência artificial pode causar uma revolução mundial em poucos anos o que foi muito importante porque em março a gente teve a primeira grande regulamentação de IAs no mundo pela União Europeia tá? e muito dessas regulamentações saíram dos debates vindo do Fórum Econômico Mundial tá? então temos aí também essa notícia uma notícia de março mas que é bastante relevante também para a gente sobre a primeira regulamentação de uso de IA no planeta tá? outra notícia sobre a economia do mundo que também pode vir aí em nossa prova China ultrapassa Japão e lidera a exportação mundial de carros e provavelmente vai se manter nos próximos anos principalmente aí porque a China tem liderado a produção de carros elétricos tá? é um ponto também bastante relevante bastante importante para a nossa prova para os nossos conhecimentos sobre a atualidade porque isso aí mexe um pouquinho na estrutura econômica do mundo e também na estrutura geopolítica a gente sabe que a China é a segunda maior economia do mundo a maior potência comercial do mundo e ela tem investido cada vez mais né para poder estar sempre liderando alguns setores tais como a questão do carro elétrico o Japão ele sempre foi conhecido por essa pela questão da indústria automobilística né então a gente pode até lembrar por exemplo que o modelo de produção que a gente usa Fabril é o toyotismo e o toyotismo que surge na fábrica da Toyota que é japonês né então por exemplo é tão importante essa questão automobilística do Japão que ele conseguiu exportar um modelo de produção modelo de organização foi abril para o mundo inteiro tá tinha sido somente uma vez a gente tinha tido um país que tinha ultrapassado o Japão que foi a Alemanha mas logo né o Japão voltou para a liderança e agora a China ultrapassa o Japão e assim ultrapassa a níveis muito altos tá então significa que ele vai manter esse crescimento e vai manter essa liderança o que traz para a gente dois pontos importantes que é a questão econômica né de um crescimento ainda maior da indústria chinesa que antes era muito associado a uma indústria tradicional uma indústria de pouca qualidade a gente viu aí nos últimos 10 anos a China tentando mudar esse padrão trazendo qualidades para os seus produtos trazendo indústrias super tecnológicas trazendo indústrias que tem esse teor tecnológico associado como é a indústria automobilística e tentando liderar alguns movimentos tais como a questão dos carros né a gente viu que o Elon Musk ele também trabalha nessa produção de carros elétricos e perdeu posição para perdeu posição para a China e tem sido aí uma corrida mesmo geopolítica para a China poder se consolidar como a grande potência automobilística dos carros elétricos né dentro de uma dentro de um cenário de transição energética de diminuição de combustíveis fósseis a China é o país que mais polui no mundo mas também é o país que mais investe em transição energética que mais investe em energias limpas e essa questão né essa notícia ela acaba trazendo para a gente esse ponto a China tornou-se o maior exportador mundial de automóveis pela primeira vez em 2023 ao conseguir ultrapassar o Japão em partes graças ao crescimento dos seus veículos elétricos tá segundo o jornal japonês um grande impulsionador das exportações de automóveis da China foi a Rússia então não é exclusivamente a questão dos carros elétricos não tá o mercado do qual os fabricantes de automóveis japoneses e ocidentais se retiraram em resposta a guerra da Ucrânia então a China passou a ser o fornecedor desses carros para a Rússia outro fator significativo e o mais significativo foi o aumento de 80% nas exportações chinesas de veículos de novas energias onde se inclui os elétricos um dos exemplos é a marca BYD que no ano passado ultrapassou a Tesla nas vendas globais de veículos elétricos pela primeira vez durante o quarto trimestre gente pode ser que a gente tenha o nome da marca desse carro elétrico tá desse carro que está aí né sendo top global em termos de vendas que ultrapassou a Tesla tá as vendas internacionais da BYD no ano passado ultrapassaram 240 mil veículos o jornal japonês lembra que o apoio governamental desempenhou o papel importante na expansão da capacidade da produção do automóvel na China tá o que é óbvio né gente porque a gente está num estado comunista que é um estado autoritário que é um estado enorme tá é um estado empresário e esse estado empresário ele é o responsável por impulsionar a economia né então claramente o apoio governamental vai ser importante na expansão da capacidade de produção de automóvel na China talvez assim seja literalmente o responsável porque é ele que organiza a é ele que organiza a economia apesar que da China ter um socialismo de mercado na qual a gente tem a política comunista mas a economia é capitalista nesse caso especificamente o estado ele está ali intervindo na economia para poder né impulsionar as vendas de algo que ele sabe que pode ser um é assim um grande ator na questão geopolítica de consolidação da China como líder geopolítico né como um dos principais atores geopolíticos do mundo tá Pequim procura aproveitar a mudança global para veículos elétricos para posicionar a China como uma potência industrial obviamente né gente eles a gente tem os grandes planos de desenvolvimento chinês então eles queriam industrializar de fato eles fizeram isso com a abertura né da economia chinesa é e aí eles utilizaram um sistema né de ah eu vou colocar um produto chinês em todo o planeta então tem que ter cada país tem que ter um produto chinês só que aí nesse caso eles produziram muito industrialmente só que quando você produz muito ou seja produz pensando muito na quantidade a qualidade ela fica deficiente e agora eles sabem que já consolidou né a China como um produtor industrial agora eu preciso consolidar como um produtor industrial né mas indústrias tecnológicas indústrias desenvolvidas não aquelas indústrias que muitas vezes estão ligadas a países pobres países emergentes tais como as indústrias tradicionais tá uma outra notícia sobre economia e que tem a ver também com a China justiça de Hong Kong decreta a falência de Evergrande tá o Evergrande essa Evergrande aqui ela é a maior empresa de construção civil da China tá o que que acontece nos últimos 20 anos a China é que é um país muito rural era um país bastante ruralizado e controlou muito a urbanização é isso somente um estado autoritário tá não democrático conseguiria fazer tá porque os outros quando a gente olha para outros países como por exemplo o Brasil urbanização ela foi natural ela foi espontânea e ela foi muito rápida ela foi muito caótica tá isso não poderia acontecer na China numa China do tamanho da China em termos de população em termos de território né se acontecesse um êxodo rural muito grande as cidades não conseguiriam suportar comportar aquele número gigantesco de população rural que estaria vindo então o que que o estado chinês fez o estado chinês ele controlou essa urbanização e ele controlou essa urbanização também controlando a construção civil então começou a construir cidades cidades planejadas cidades organizadas para que pudesse receber essa população no processo de urbanização então foi um processo de urbanização mais lento a China se tornou agora um país urbano tá o que é muito doido né a gente pensar que um país economicamente tão avançado ele ainda é um país muito desigual muito ruralizado tanto que é um país mais emergente e aí foi construindo cidades tá nesse quesito a gente teve um crescimento muito grande da China o que acabou inflando os ânimos né em relação a construção civil a construção de novas cidades então foram construídas muitas cidades né e muitas vezes foram construídas cidades sem ter mesmo os moradores ali ou seja houve ali uma especulação imobiliária que teve certo momento não se concretizou mas já tinha acontecido o gasto né então o que que acontece uma grande bolha imobiliária ali estourou fazendo com que a empresa da construção de seguro que já gastou todo o seu dinheiro pra construir aquela cidade muitas vezes hoje chamada de cidade de fantasmas não tem pessoas morando ali já gastou dinheiro então não consegue retornar o não consegue retornar o que foi investido e aí quebra né é uma lógica normal em qualquer é em qualquer país que tem uma economia capitalista e a China tem uma economia capitalista né só que além de uma economia capitalista ele tem um estado que é super protetor é um estado protecionista e é um estado super interventor é um estado empresário e aí o que que aconteceu na China especificamente no território chinês porque a gente tem a China e as Chinas do exterior né então tem Hong Kong tem Taiwan etc tá que são Chinas fora da China tá ou seja são países que tem ali certa autonomia mas que pertence à China apesar ali das das tretas que acontecem né tipo Taiwan que pede né que exige uma independência que não é reconhecida obviamente pelos outros países porque nenhum outro país quer tretar de fato com a China né reconhecendo a independência ou pode até ter ali alguns países que reconhecem essa independência mas são países irrelevante na geopolítica internacional mas por exemplo nos Estados Unidos recentemente em 2022 teve fez uma visita a Taiwan né com a Nancy Pelosi pronto já foi suficiente pra gente especular uma guerra entre China e Estados Unidos tá isso não aconteceria por exemplo se países menores os países um pouco mais que são atores menores na geopolítica internacional fizessem isso tá mas ok Hong Kong e Taiwan são essas Chinas do exterior mas na China continental né no país mesmo a China protegeu a Evergrade a Evergrande ela ela pagou as dívidas segurou ali né as questões porque a maior né a gigante da construção civil não poderia quebrar porque isso aí iria gerar é um impacto extremamente negativo pra economia da China o que não aconteceu por exemplo em Hong Kong né a China conseguiu proteger a Evergrade né dentro da dentro da China mas não em Hong Kong e né em janeiro a gente teve a justiça de Hong Kong decretando a falência né da empresa no país ah professora mas Hong Kong não é da China também sim mas tem ali né um ele tem mais tem uma autonomia uma certa autonomia né a China ela permite isso então ela consegue por exemplo fazer essas oscilações fora do partido comunista né sem ser associado ao partido comunista o que é um grande problema né então significa que não conseguiu segurar de fato esse grande rombo nas contas da empresa o tribunal de Hong Kong decretou no dia 29 a falência da Evergrade gigante do setor de construção civil chinesa na decisão na decisão a juíça Linda Shan disse que a incorporadora não ofereceu um plano de reestruturação concreto após dar um calote em suas dívidas em 2021 após a publicação da decisão judicial as ações da empresa caíram 21% na bolsa de valores chineses em um ano o valor de mercado da companhia caiu 90% ela foi fundada em 96 aproveitou os anos de boom imobiliário da China movido sobretudo pela urbanização do país a incorporadora assinou centenas de projetos de construção de cidades planejadas e se alavancou contraindo dívidas e vendendo apartamentos na planta a estratégia que se aprofundou principalmente após os anos de 2010 gerou um acúmulo de dívidas acima da capacidade de pagamento e a incorporadora não conseguiu mais bancar os empreendimentos e cumprir seus compromissos então a gente está ali num limbo de que o que o Partido Comunista Chinês o que a China mesmo irá fazer se vai anular esse decreto de falência ou se vai ajudar a pagar todas as dívidas não somente assegurar todas as dívidas não somente com os devedores internos da China mas também com o pessoal de Hong Kong Taiwan etc tudo bem então isso é bastante relevante porque pode mostrar pra gente uma desaceleração da economia da China e a gente acabou de ver várias uma desaceleração da economia da China num sentido um impacto muito forte mas enquanto em outras áreas ele está avançando então a China faz muito isso ela avança ela retrocede mas ela tem um plano de contingência e de desenvolvimento econômico assim feroz então por isso que ela é chamada do dragão asiático literalmente então vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos meses o que pode gerar também tem ali uma tensão entre Hong Kong e a China fazendo com que a China diminua a autonomia que Hong Kong tem lembrando que as relações entre Hong Kong e a China não são assim tão pacíficas tá a gente já teve aí diversos momentos de uma tentativa de independência duramente reprimida pelo governo chinês que levou a levou assim a reprimir protestos reprimir debates reprimir notícias na televisão tá é um estado autoritário gente é um estado autoritário e vocês vão ver que novamente eu vou falar sobre a economia chinesa mas não tem como a gente falar sobre economia mundial e não falar sobre a China tá é extremamente importante bem em janeiro a gente teve de fato a expansão dos BRICS pra quem não sabe os BRICS é a maior cooperação econômica da atualidade ele reúne Brasil, Rússia, Índia China e South Africa ou seja África do Sul em 2023 a gente teve o pedido da entrada de novos seis países na verdade foram 19 países pedindo pra entrar nos BRICS mas só foi aceito a adesão de seis e aí em 2024 a gente teria a entrada desses seis novos membros né que seria Arábia Saudita Irã Emirados Árabes Egito Etiópia e Argentina tá com a entrada do novo presidente da Argentina o Milley ele não aceitou fazer a adesão de fato tá então tinha sido tudo proposto organizado pelo chefe do executivo anterior mas o Milley ele não foi à frente até mesmo porque uma das narrativas dele né de eleição foi não entrar dos BRICS e ele acabou cumprindo né outra narrativa que ele teve foi sair do Mercosul mas assim isso não é algo que de fato vai acontecer até mesmo porque a Argentina ela é altamente dependente né do Brasil a nível Mercosul da comercialização feita a nível bloco ok então em janeiro a gente teve de fato aí a conclusão dessa expansão dos BRICS agora a gente tem os BRICS mais ou BRICS plus na qual a gente tem Brasil Rússia Índia China África do Sul Emirados Árabes Árabia Saudita Irã Etiópia e Egito lembrando gente que agora a gente colocou dois antagonistas geopolíticos dois inimigos geopolíticos do Oriente Médio que foi o Irã e Arábia Saudita Etiópia e Egito também ele não tem muita eles não tem também relações pacíficas relações que são tranquilas exatamente porque eles tem um hidroconflito associado a hidrelétrica renascência etíope porque é uma hidrelétrica que está sendo construída no nascente do Rio Nilo fazendo com que eu tenha menos água do Nilo para o Egito então tem áreas ali que já está faltando água e pode gerar um grande conflito só que a gente percebe que essa narrativa o fato da gente ter inimigos geopolíticos dentro do bloco entrando no bloco aceitando a entrada do bloco uma narrativa que assim a gente está aqui disposto a colocar as nossas crises internas de lado para que a gente possa crescer a economia e fazer com que essa cooperação econômica ela tenha uma grande força frente ao G7 uma grande força frente aos países ocidentais que sempre foram os países que subordinaram esses países às vezes países que até foram imperialistas com eles foram as metrópoles deles então países que historicamente sempre foram subordinados estão tendo uma ascensão então a gente fala sobre a ascensão do sul global então a ascensão dos países emergentes a ascensão dos países periféricos isso é muito importante um outro ponto agora é que a gente tem quase metade da população do mundo nessa cooperação a gente tem os principais países em termos de reserva de petróleo do mundo tais como Emirados Árabes Arábia Saudita e Irã então são países riquíssimos em petróleo são países que fazem parte da OPEP da Organização dos Países Portadores de Petróleo não podemos esquecer que em 2023 em dezembro de 2023 o Brasil ele foi convidado a participar da OPEP mais então agora a gente tem o BRICS mais que é a expansão dos BRICS a gente tem a OPEP e a gente tem a OPEP mais agora o Brasil faz parte da OPEP mais então também tem ali tem a ver com a questão dos BRICS tem a ver também a questão com o Brasil ter descoberto novas reservas de estudos de novas reservas de petróleo de novas explorações principalmente na margem equatorial então assim são vários pontos econômicos importantes que envolvem esses países é uma ascensão muito importante e é um ponto extremamente relevante de análise de análise de atualidade de análise de política atual com a expansão o clube de países emergentes passa a representar 27% do PIB mundial e 43% da população do planeta isso é extremamente relevante em termos de mercado de trabalho em termos de mercado consumidor em termos de geração de riqueza com a expansão BRICS representa 27% do PIB mundial o maior PIB dos BRICS é a China obviamente depois a gente tem Índia Brasil Rússia Arábia Saudita Emirados Árabes Egito África do Sul Irã Etiópia então é extremamente importante a gente fazer essa análise tanto a nível econômico quanto a nível político também o BRICS especificamente ele é um clube econômico ele é um agrupamento econômico ele não tem ali tanto que tem o banco ele não tem ali esferas que saem muito daquilo então tem esfera militar não tem esfera social etc mas pode ser que algum dia a gente desenvolva nesse nível ok? falando aí de algumas notícias econômicas do Brasil lei das subvenções entra em vigor no Brasil e deve gerar 35 bilhões para cofres da União em 2024 falei pra vocês que janeiro é o momento onde as leis principalmente leis econômicas elas começam a surgir porque precisa fazer a lei orçamentária do ano e às vezes vem em janeiro uma das regras impostas é que os créditos só vão poder ser utilizados a partir de agora quando for comprovado em investimentos entrou em vigor no Brasil nesta segunda-feira a lei de subvenções que deve gerar 35 bilhões para os cofres da União a mudança aprovada no ano passado após uma quebra de braço entre o governo federal e o Congresso Nacional são referentes às subvenções do ICMS imposto estadual que acabava sendo descontado em impostos federais mas que o governo avaliava que havia irregularidade então temos essa aí essa nova lei das subvenções associadas ao ICMS uma das regras impostas e aí é o que pode cair em prova para a gente primeiro uma questão de prova que é perguntar sobre a lei se ela foi quando que ela foi colocada em vigor no caso vocês sabem aí então que foi em janeiro perguntou de lei provavelmente foi em janeiro e quais as regras impostas a elas então temos aqui uma delas uma das regras impostas que os créditos só vão poder ser utilizados a partir de agora quando for comprovado os investimentos como por exemplo implantação de fábricas ampliação de parque da produção e não mais para pagamento da folha como era utilizado por algumas empresas do país então tem essa questão do ICMS associado eu tenho que comprovar que eu estou investindo em expandir dados do Ministério da Fazenda mostra que cerca de 4 mil empresas sobre o regime de chamado lucro real utilizam essa compensação sem comprovações de investimentos por isso o governo investiu também nessa proposta do Congresso então aí a gente teve de uma certa maneira uma tentativa do Congresso Nacional de falar que essa lei ela não poderia ser passada ela não seria positiva porque acabaria diminuindo a questão dos investimentos das empresas no Brasil mas de uma certa maneira se tem que ser feito tem que ser feito certinho se for feito certinho pode gerar aí um lucro maior para o Brasil e que pode ser investido no parque industrial no desenvolvimento fabril principalmente porque a gente está falando de um país que está sofrendo desindustrialização então a gente precisa de uma certa maneira de investimentos nessa área tá? mais notícias econômicas aí sobre o Brasil mercado projeta Selic em 9% e queda na inflação de 2024 tá? obviamente isso aqui pode ser uma notícia que não se concretize a gente por exemplo se a gente tem uma prova que seja o primeiro trimestre de 2024 a gente vai analisar até o primeiro trimestre para ver se isso se de fato concretizou até mesmo porque a gente tem a análise do primeiro trimestre da economia mas que a gente sabe então como que foi projetada em janeiro a inflação pro ano tá? então há aí uma projeção de queda na inflação o que pode garantir para a gente algumas coisas importantes em termos de economia brasileira e desenvolvimento socioeconômico que é o fato da gente ter se eu tenho queda na inflação eu acabo tendo uma melhoria na questão do poder de compra da população né? dos habitantes do Brasil do território brasileiro e aí se a gente tem uma melhoria no poder de compra do brasileiro eu posso por exemplo gerar mais desenvolvimento pro setor terciário pro setor industrial tá? então acaba que é uma grande é um grande esquema de pirâmide mesmo né? um melhorando tudo não vai melhorar se um piora tudo piora também e aí se eu tenho uma indústria ruim se eu tenho um setor terciário ruim eu acabo né? fazendo com que as pessoas não consigam comprar e aí é uma desorganização é um caos mesmo ok? o mercado já começa o ano alinhado alinhando as suas expectativas para os próximos meses segundo os dados do relatório Fox divulgado nessa terça-feira as projeções apontam para queda na inflação graças a Deus né? os economistas ouvidos pelo Banco Central indicam que o índice de preços ao consumidor amplo fechará o ano em 3,9% antes o 3,91% do levantamento passado tá? para 2025 a projeção permanece em 3,5% tá? a Selic deve encerrar o ano em 9% sugerindo mais cortes percentual por parte do comitê de política monetária o Fox ainda aponta a projeção para o PIB que fica em 1,52% para esse ano além disso a projeção para o dólar está em 5 reais gente analisar esses pontos é analisar a economia brasileira também não tem como obviamente né porque a gente tá fazendo uma análise direta mas analisar uma projeção de como que vai ser a nossa vida esse ano né e aí obviamente se eu tenho uma instabilidade política se eu tenho alguma problemática externa acontecendo né isso pode impactar nesse nesse relatório impactar nessa organização tá? mas de uma certa maneira é importante a gente estar a par do que está acontecendo com os juros com a inflação com a proporção de crescimento do nosso PIB tá? ah também porque gente em 2023 viramos a nona maior economia do mundo né estávamos 12º empatados com o Irã e aí a gente ultrapassou o Irã e ainda conseguimos chegar a nona maior economia do mundo com projeção de que a gente vai terminar o ano em oitavo lugar isso é muito importante porque também é econômico né é uma notícia que veio de que veio no finalzinho de 2023 né na verdade a gente teve de fato essa projeção em fevereiro a gente de fato né teve esses dados saindo em fevereiro mas no caso aí falando pra vocês já né e tem a ver obviamente com a questão econômica e uma questão econômica associado a crescimento das commodities a aumento da venda de ferro há uma diminuição né uma probabilidade né de aumento de produção de ferro pra siderúrgica pra venda de aço e aí isso também vai se concretizar depois né é no final do mês né do mês de janeiro em fevereiro a gente teve a retirada de uma lei anti-dupping dos Estados Unidos para o aço brasileiro então isso também tudo isso pode ajudar a gente talvez crescer ainda mais do que foi projetado tá essa lei ela colocava uma taxa de 103,4% em cima do aço brasileiro e ela foi retirada né o Brasil conseguiu comprovar né na Organização Mundial do Comércio de que ele não praticava dupping ou seja que ele não ele não vendia o aço a preços muito abaixo do custo tá então que ele não tava ali tentando desestabilizar o concorrente né porque quando acontece isso pode ter uma lei de dupping na verdade uma lei anti-dupping pra não acontecer isso então quando um produto ele é vendido muito abaixo do mercado significa que alguma coisa é errada tá então a ideia ali é que talvez aquela pessoa que tá vendendo aquele país que tá vendendo ele quer quebrar o concorrente aí não pode e aí os Estados Unidos acusavam o Brasil isso há 30 anos atrás de fazer isso e aí entrou com essa lei essa lei começou a vigorar em 1992 e aí agora ela acabou tá depois de 30 anos de lei anti-dupping contra o nosso aço a gente não tem mais então houve houve um boom obviamente né em relação ao aumento um bom crescimento do da venda de ferro no mercado internacional né a gente tem a questão da construção da One Road One Belt que é a nova rota da seda da China então eles usam eles importam muito ferro brasileiro então isso faz com que a gente tenha um aumento desse ferro e acaba que a gente também tem tido um aumento de ferro para as siderurgias para as siderurgias de aço e agora então a gente vai ter com certeza mais já que sem taxa fica muito mais lucrativo a gente explorar tá então também tem projeções um crescimento muito grande desse mercado né e da gente voltar a nos industrializar porque é uma tendência da economia brasileira desde o início dos anos de 2010 era uma reprimarização dessa economia né ou seja a gente começar o processo de desindustrialização que era algo que a gente estava vendo desde a década de 90 tá não é algo muito recente não mas a gente estava vendo uma desindustrialização muito forte então ali em 2020 2021 a gente teve a saída por exemplo da Ford né de outras empresas grandes do Brasil e a gente estava tendo um investimento muito grande no agronegócio né obviamente porque se a gente ganha dinheiro com os gêneros agrícolas vamos investir nisso mas agora com o fim das taxas né com essa questão da inflação e a questão dessa nova lei de subvenções onde eu tenho que ter um investimento comprovado no investimento nas fábricas né nas plantas fábricas nas estruturas fabris a gente vai voltar a ter uma industrialização e principalmente agora em março a gente falou muito sobre isso sobre uma volta da industrialização brasileira uma volta desse parque industrial né em termos de aumento de fábricas e uma volta dessas empresas estrangeiras para o Brasil tudo isso aí né todas essas questões podem fazer com que a gente tenha né uma renovação da nossa do nosso parque fabril tá e aí gente e no caso gente a gente tem que pensar uma coisa todo o país ele precisa diversificar essa economia né se eu viver somente de um setor de um setor da economia se aquele setor entra em crise o país inteiro entra em crise tá então é assim é necessário a gente continuar investindo na agronegócio já que ele é o assim é o grande ponto de é o grande mecanismo é o grande ponto de alavancar a nossa economia mas a gente também tem que se industrializar a gente não pode só ficar desindustrializando 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 principalmente porque se a gente ficar se desindustrializando o tempo inteiro algum momento a gente vai ter que começar a importar bens industriais né e aí gente quando a gente vai fazer uma análise entre o valor de um bem agrícola e um bem tecnológico é muito discrepante né então a gente vai por exemplo ter que vender o volume muito maior pra poder comprar um volume muito menor então a gente não pode deixar totalmente de investir nessa questão de tecnologia de indústria até mesmo pra gente não se tornar dependente de outros países tá Lula sanciona a lei das apostas e veta isenção de IR até 2.712 reais tá essa questão das apostas elas se tornaram um ponto ali de atualidade né com a questão ali do jogo do tigrinho saiu né em vários jornais como ali era um esquema por exemplo de pirâmide econômica que tava levando pessoas né a falência é uma enganação a gente não pode tá nós temos lei contra isso no Brasil né mas no caso aí a gente teve a lei das apostas a gente então teve uma regulamentação em termos específicos tá então a gente não tinha uma lei que garantia que a existência dessas apostas online desses cassinos online hoje agora a gente tem tá não é uma contravenção mas também nós temos limites também não é o jogo do bicho como se tinha ali na década de 80 década de 90 tá também não é não tá jogado não é qualquer coisa não vale qualquer coisa tá então é um ponto importante e é um ponto importante que pode vir na sua prova e que muita gente não sabe que muita gente não prestou atenção tá e aí a tendência a gente sempre vai lá que não existe não existe lei no Brasil que regulamenta a questão das apostas temos sim agora desde janeiro tá lei regulamenta bets e autoriza cassinos online o presidente Lula porém vetou a isenção de IR para ganhos até 2.112 em apostas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas de cota fixa conhecida como bets entre os textos está aqui está o que previa insenção de imposto de renda para ganhos até 2.112 em apostas tá nas razões para o veto o governo diz que ouviu o Ministério da Fazenda sobre o tema e considerou que a manutenção dessa isenção ensejaria uma tributação de imposto de renda distinta daquela verificada em outras modalidades lotéricas havendo assim distinção da conduta tributária sem razão motivadora para tal tá então temos aí tá não no caso a gente tem aí para as bets especificamente leis de apostas esportivas então por isso que eu falei não é qualquer aposta mas de uma certa maneira temos aí temos aí essa colocação tá outra questão econômica a Petrobras conclui primeira perfuração de poços na margem equatorial tá ou seja aí na parte do litoral nordestino lembrando gente que falei para vocês que o Brasil entrou na OPEP mais isso significa que de uma certa maneira por mais que a gente não tenha ali as mesmas obrigações que os membros fundadores a gente tem que produzir petróleo obviamente né estamos dentro da organização dos países disputadores de petróleo então é preciso que o Brasil invista cada vez mais na questão de perfuração na questão de estudos petrolíferos o que é uma dualidade sabe por quê? porque o Brasil ele tem principalmente desde o ano passado tentado construir uma narrativa de liderança geopolítica ambiental ah o Brasil tem tentado representar se representar como líder da questão ambiental mundial então tem ido participando de fóruns participando de organizações climáticas foi né na cúpula do clima fez ali um importante debate na cúpula do clima vai ser a sede da cúpula do clima em 2025 tá então a gente vai ter a COP30 acontecendo no Brasil provavelmente vai sair aí da COP30 o maior acordo climático da história e entra na e entra na OPEP então assim é uma dualidade porque a gente tá falando de meio ambiente mas entra numa organização que fala de exploração de petróleo de combustíveis fósseis de queima esses combustíveis fósseis que são os principais representantes né das questões climáticas ou seja de potencializar os problemas climáticos é uma dualidade né mas o Brasil acabou entrando com uma narrativa de que iria estar ali pra representar né pra ser símbolo de uma transição energética da OPEP vamos ver né mas de uma certa maneira o que aconteceu a gente começou a perceber que de fato começou a ter um investimento a mais na questão da perfuração e a gente finalizou uma das perfurações que estavam demorando aí pra finalizar que é no Nordeste na qual existem vários estudos falando sobre a possibilidade de um novo pré-sal ou seja aumentando as reservas petrolíferas que nós temos no Brasil tá a perfuração no poço na margem equatorial ela foi bastante problemática porque falou-se muito sobre as questões ambientais né como aquilo impactaria né os corais daquela área que são importantes filtradores de oxigênio tá mas de fato aí a Petrobras conseguiu concluir a primeira perfuração estatal diz ter seguido protocolo de segurança ao meio ambiente a Petrobras anunciou nessa sexta-feira a conclusão de perfuração do poço exploratório de pituais no litoral do Rio Grande do Norte na margem equatorial os trabalhos haviam começado há pouco mais de um mês durante o processo foi identificada a presença de hidrocarboneto então perceba que foi em janeiro e foi um pouco mais de um mês né aí os estudos eles já tinham já haviam já estavam há algum tempo mas a gente falou que nos lançamos para a Petrobras começou a perfuração tá e um pouco mais de um mês depois descobriu né conseguiu perfurar ali petróleo naquela área durante o processo foi identificada a presença de hidrocarboneto e informação já comunicada a ANP ainda precisa avaliar a viabilidade econômica do produto o que isso significa se vale a pena explorar tá o poço faz parte da concessão e fica em águas profundas obviamente né a 52 km da costra do estado Potiguar por sinal a bacia Potiguar é uma bacia importante petrolífera né de exploração petrolífera ali naquela área segundo a estatal a perfuração foi concluída com segurança e seguiu protocolos rigorosos de operações em águas profundos também foi reforçado que foram respeitadas a população e o meio ambiente da região o plano é começar a segunda perfuração em fevereiro começou mesmo tá dessa vez no Poço Anhangá então pode ser aqui pra gente que ele faça essa faça essa pergunta aqui tá que a gente tem uma perfuração uma nova perfuração agora na margem equatorial onde foi no litoral do Rio Grande do Norte e qual poço que é o Poço Pitô Oeste tá bom a margem equatorial se estende pelo litoral brasileiro do Rio Grande do Norte a uma pá engloba as bacias hidrográficas da Foz do Rio Amazonas para Maranhão Barreirinhas Ceará e Potiguar bacias sedimentares na verdade tá bom porque aqui tá errado essa notícia bacias sedimentares são coisas distintas é uma região geográfica considerada de grande potencial pelo setor de óleo e gás tá então Foz do Rio Amazonas Paramaranhão Barreirinha Ceará Potiguar já são áreas onde eu tenho sistemas exploratórios de petróleo tá aqui eu tinha falado pra vocês sobre essa notícia Estados Unidos retira um direito de sobretaxa de 103,4% para aço brasileiro direito anti-dupping norte-americano estava em vigor desde 92 pode ser que ele pergunte pra vocês qual era a porcentagem e qual era o ano tá ou quantos anos tinha essa tinha essa lei tá após mais de 30 anos Estados Unidos retiraram uma barreira comercial sobre a produção siderúrgica brasileira o país retirou o direito anti-dupping já até expliquei pra vocês o que era dumping sobre os tubos soldados de aço do Brasil agora esses produtos deixarão de pagar sobretaxa de 103% para entrar no mercado norte-americano então a gente vai ter um lucro aí absurdo de modo geral em vigor desde 92 o direito anti-dupping foi revogado pela comissão do comércio internacional dos Estados Unidos segundo o ministro do desenvolvimento indústria e comércio e vice-presidente Geraldo Alckmin a decisão ajudará a impulsionar exportações brasileiras em 2024 é uma conquista importante que vai expandir ainda mais a exportação siderúrgica de tubos de aço para os Estados Unidos permitido pela OMC o direito anti-dupping é aplicado quando o país alega que um concorrente produz uma mercadoria abaixo do preço de custo que cria competição desleal com o produto nacional para revogar a sobretaxa o país que sofreu a sanção precisa provar que as empresas não exportam as mercadorias abaixo do custo que foi o que aconteceu com o Brasil ele conseguiu aí provar depois de 30 anos tá então tenho aí as minhas dúvidas se realmente estava se o Brasil vendia abaixo mesmo do custo mas agora ele conseguiu comprovar que não é abaixo do custo é o valor normal de mercado e aí a gente tem a retirada dessa sobretaxa gente 103% é uma taxa muito grande né bem e para finalizar com vocês contas públicas frustram a equipe econômica e o governo tem déficit de 230 bilhões em 2023 né nos tornamos a nona maior economia do mundo em 2023 tivemos aí um superávit importante mas também tivemos um déficit das contas públicas tá déficit ocorre quando o gasto superam as receitas o valor é maior que o previsto no orçamento quando a gente fala superávit é em relação a questão do que está importando e o que está exportando tá para vocês não confundirem isso estou falando de um superávit comercial porque eu estou vendendo mais do que eu estou comprando então a gente está falando sobre comercial aqui eu estou falando sobre contas públicas sobre o quanto eu gasto tá o quanto que eu gasto em políticas públicas leis etc déficit ocorre quando o gasto superam as receitas o valor é maior que o previsto no orçamento de até 228.1 bilhão para 2024 o governo segue perseguindo métodos de déficit zero ou seja equilíbrio das contas tá gente tem muitos motivos desse déficit tá a gente tem ainda déficits que são dos anos anteriores e tal mas de uma certa maneira que algo está errado e precisa ser revisto vamos ver se em 2024 a gente vai ter um reequilíbrio dessas contas públicas o governo federal registrou um déficit primário de 230,5 bilhões em 2023 ou 2,1% do PIB do Brasil isso aqui é uma informação de prova tá isso aqui é uma informação de prova o déficit primário ocorre quando os gastos superam a arrecadação com impostos pagamento de juros da dívida pública não é considerado nesse caso no sentido inverso quando as receitas superam as despesas a superávit né eu falei sobre superávit comercial e aqui não teve né teve déficit econômico tá então superávit comercial superávit econômico o valor está acima da projeção do orçamento ele falou né também supera a última projeção o resultado também fica acima da meta informal do governo em janeiro do ano passado o ministro da fazenda havia estimado que o resultado negativo ficaria abaixo de 100 bilhões o que representa 1% do PIB deixei aqui só uma notícia que foi da agência Brasil que geralmente as nossas provas nossas bancas pegam a notícia dessa desse site da agência Brasil pra poder explicar um pouquinho sobre essa questão do déficit tá déficit primário então olha como e tem que ter cuidado com as nomenclaturas né déficit primário consolidado o setor público em 2023 ficou em 249,1 bilhões correspondente a 2,29 do PIB por cento do PIB o resultado foi diretamente influenciado então aqui tá uma das motivações então isso aqui pode ser questão de prova pra gente foi diretamente influenciado pela antecipação do pagamento de 92,4 bilhões em precatórios no mês de dezembro só no último mês do ano o déficit ficou em 129,6 bilhões precatórios seriam ali dívidas né que o governo tem que pagar e aí ele antecipou acabou gerando isso né no mês o governo central tesouro banco central Pai Previdência Social os governos regionais foram deficitários em 127,6 bilhões e 2,9 bilhões respectivamente ou seja ele tá dando aqui algumas explicações do porquê desse déficit isso pode ser questão de prova pra gente então tem a ver com a antecipação dos precatórios tem a ver com a diminuição da arrecadação tá então ele tá falando isso pra gente que o governo central e os governos regionais eles arrecadaram menos do que deveria tá já as empresas estatais tiveram superávit de 942 milhões os números contos e estatísticas fiscais de dezembro em 2022 o resultado final do ano foi um superávit de 126,0 bilhões né 1,25 do PIB enquanto o mês de setembro fechou com déficit o peso dos precatórios para o resultado consolidado no setor público decorre da decisão do governo federal em pegar os atrasados deixados pelo governo interior então novamente ele traz ali né que havia uma dívida que tinha vindo do governo anterior né e isso acabou gerando muito desse déficit né então teve ali os precatórios essas dívidas elas tem que ser pagas né que são os precatórios e aí acabou né foi uma dívida muito grande e acabou pagando né isso aqui tá falando aqui pra gente esse resultado expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis desses 230 bilhões praticamente metade de pagamento de vida do governo interior que poderia ser prorrogada para 2027 e que nós achamos que não era justo com quem quer que fosse o presidente na ocasião disse recentemente o Ministério da Fazenda Fernando Dadade gente aqui de uma certa maneira a gente não pode se atentar às questões ideológicas obviamente tá as bancas elas trazem notícias da Agência Brasil e trazem também né respostas que são dadas pelos setores né oficiais do governo em relação às coisas que estão acontecendo no governo tá então temos aqui uns pontos tá pode você concordar ou pode você não concordar mas de uma certa maneira aqui tem uma explicação e é motivo de prova pra vocês né questão de prova então vocês podem anotar quais seriam as explicações dadas pelo governo atual pra que a gente tivesse um déficit tão grande tá e pra finalizar rapidinho eu falei que eu já ia terminar mas é porque tem tanta coisa pra falar sobre economia mas eu aproveito que eu vou terminar agora tá balança comercial pra vocês entenderem o déficit o déficit econômico e o superávit comercial balança comercial tem superávit recorde de 98,8 bi dólares em 2023 safra de soja e queda nas importações puxaram resultados tá então vamos sempre falar aí da soja e da importância dela na economia brasileira impulsionada pela safra recorde de soja e pela queda das importações isso aqui é questão de prova pra gente tá a balança comercial encerrou também notícia da agência Brasil encerrou 2023 com superávit recorde de 98,839 bilhões de dólares divulgou nessa sexta-feira o ministério do desenvolvimento indústria, comércio e serviços no ano passado as exportações perderam o recorde enquanto as importações recuaram tá então é isso gente são pontos importantes da economia tanto o mundo quanto o Brasil de janeiro só de janeiro olha quanta coisa né mas acredito aí que já sejam são notícias essenciais relevantes pra vocês tá espero que vocês tenham gostado aprendido vejo vocês na próxima qualquer coisa chama lá no arroba prof.jescafonte que eu vou ter aí o maior prazer de ajudá-los vejo vocês na próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti